Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 12 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São João. Capítulo 10, versículos de 31 a 42. Eu sou o Filho de Deus, a quem o Pai consagrou. A maioria de nós, graças a Deus, tem uma experiência direta e viva de Jesus. Isso é bom, porque Jesus não é uma ideia, mas uma pessoa com a qual eu me relaciono. Isso, porém, não impede que eu pare e reflita sobre quem é essa pessoa, quem é esse Jesus que tanto amo. Por que eu o amo, mesmo sem pensar? O próprio Jesus se revela a nós. Eu sou o Filho de Deus, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Precisamos amar também com a nossa inteligência, não só com o nosso coração. E aprofundar o mistério, ajudados pela formação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E Ele lhes disse, Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, Vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a escritura. E se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditei nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Palavra da Salvação As leituras da nossa quaresma nos mostram a triste hostilidade dos judeus que tentam matar Jesus. Mas ele aproveita de toda a ocasião para ensinar sempre coisas novas. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu no Pai. O Pai me enviou. A maior força de Jesus é a sua unidade com o Pai. São as inúmeras noites de oração que Jesus passava na montanha. É a obediência à vontade do Pai. A união é tal que o Pai vive em Jesus e Jesus vive no Pai. Na medida em que nós também entramos nessa intimidade, nos tornamos deuses, como fala a Escritura. Deuses porque acolhidos no colo de Deus, plenamente filhos de Deus. Jesus nos redimiu do pecado e nos restituiu aquele laço genético que Adão tinha ao sair das mãos de Deus, ao sentir nos seus pulmões o sopro de Deus. Muito mais do que isso. Jesus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Como muito falavam os padres da igreja. Como falamos na introdução, precisa entender com profundidade e maturidade quem é Jesus. Sem dúvida, graças a Deus, muitos conhecem Jesus pela sua experiência pessoal, pelo amor que sentem no coração, por se sentirem amados e perdoados por Jesus. Mas podemos elevar o nosso olhar e fazer com que também a nossa inteligência ame Jesus, entendendo bem quem Ele é. O nosso creio fala assim, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pão e subidados, foi crucificado, foi morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos seus mortos. Esse é o miolo da nossa fé. Esse é o olhar profundo e verdadeiro que todos nós somos chamados a ter. Essa é a maior preocupação das nossas células catequéticas. Qualquer pessoa que confie somente na sua própria inteligência ficará estarrecida e arrepiada diante dessa palavra. Deus, feito homem, morto, crucificado, parece que tenha um monte de coisas erradas nessas poucas palavras. Como Deus pode se tornar homem se a sua essência é mesmo não ser homem? Como um Criador pode se tornar criatura? Como o Pai pode se tornar filho? Como o Todo-Poderoso pode se tornar limitado, esmagado, humilhado, que nem escravo? Esse saudável choque espiritual é muito importante porque nos ajuda a ampliar a nossa cabeça, exatamente como aconteceu com Pedro e os outros apóstolos, Maria Madalena e os discípulos de Emmaus. Como eles, nós também temos uma experiência direta do amor de Jesus, mas não conseguimos entender completamente quem ele é. Coloque-se na pele de Pedro e dos outros. Mesmo de maneira distorcida, eles acreditavam firmemente que Jesus era o Messias, o Salvador, o ungido, o Filho do Altíssimo, o seu Deus e Senhor. Imagine o que significou para eles ver o seu Mestre e Senhor cravado no madeiro da cruz, morrendo da maneira mais infamante que existia. Como podia caber numa cabeça tão pequena a imensidão de Deus, o seu amor todo-poderoso e tamanha humilhação? Como podia caber a vida do Universo e a morte mais baixa que existia? E o choque dos apóstolos e discípulos não terminou. De repente, Jesus aparece ressuscitado no terceiro dia. Ainda não conseguiam se dar conta de sua morte e já o veem ressuscitado. Homem concreto, mas no mesmo tempo de uma maneira inimaginável e inexplicável. Passa pelos muros, entra de porta fechada, aparece e desaparece, sobe ao céu, come peixe e se deixa tocar, mas não tem mais os limites de espaço e tempo próprios do homem. Como tanta coisa pode caber numa cabeça só? Como a cabeça do coitado de Pedro, pobre pescador, podia entender pulos de tamanha altura, dava para enlouquecer. Esse choque faz bem para nós também e é o choque que estamos para receber na Semana Santa, que domingo vai se abrir. Possamos vivê-la com todo o nosso coração, na plena intensidade. Como Jesus fala na resposta aos judeus, nós somos realmente deuses, pelo relacionamento com Deus, pela reconstrução deste relacionamento com Deus que Jesus realiza. Pensar nisso nos oferece uma dignidade nova. Somos filhos do Altíssimo, de verdade. Será que ainda há espaço para depressão e desespero? Somos filhos de um Deus que nos ama loucamente até morrer numa cruz. Como falar que não conseguimos amar se Ele nos capacita a amar? Com esta nova luz no coração, vamos ouvir novamente a palavra de hoje. Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E Ele lhes disse, Por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, Vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a escritura. E se a lei chama a Deus e essas pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditei nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam, João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais abrem os nossos olhos e a nossa inteligência sobre o mistério da nossa vida. Nascemos para quê? Qual é o sentido da nossa vida? a nossa vida? Amém. Amém. Chegamos agora ao nosso propósito que pode ser viver na dignidade de filhos de Deus que Jesus nos deu. Viver como filhos de Deus dignos de tal nome. Expulsar todo pensamento ruim de depressão, de fechamento e agradecer ao nosso Deus que nos ama imensamente e morre por nós de uma maneira que não podemos entender. Pense um pouco em como deve moldar o pensamento sobre você mesmo e sobre os teus irmãos a partir da dignidade que Jesus te dá. Música 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 Vamos pensar mais um pouco em como podemos colocar em prática esse nosso propósito. Como podemos refletir sobre a mensagem desse evangelho sem que a enxurrada dos problemas do dia a dia nos atropelem e afoguem. Música Recorte a sua adoração e reflita com profundidade. Se você seguir o caminho das células então pode rever uma das células da quaresma Música 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 Vós sois deuses paz e alegria a todos Paz e alegria a todos Música Música Sois todos filhos do Altíssimo Paz e alegria a todos Música 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 Quem é esse Deus Para se entregar assim Em nossas mãos Quem é esse Deus Que chora a nossa dor Como uma mão Quem é esse Deus Quem é esse Deus Que pela sua morte E vida nos dá Quem é esse Deus Para nos abrir as portas Dos seus céus Quem é esse Deus Quem é esse Deus Quem é esse Deus Para se entregar assim Em nossas mãos Quem é esse Deus Que chora a nossa dor Como uma mão Quem é esse Deus Quem é esse Deus Que pela sua morte E vida Nos dá Quem é esse Deus Quem é esse Deus Para nos abrir as portas Do seu céu Quem é esse Deus Quem é esse Deus Quem é esse Deus Quem é esse Deus que podemos ferir, ferindo o homem? Quem é esse Deus tão grande, mas tão pobre e vulnerável? Quem é esse Deus? O amor é o Seu nome e o Seu rosto. Quem é esse Deus que faz de nós Seus filhos, Sua imagem? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Nosso Deus Só tu és meu Deus Seu nome é Deus pra nos amar assim?